A Ego Beats, só fazendo hit É um ex novamente Pelas ruas de São Paulo Madrugada do iPhone 13 buscou no contato Joga no Waze, preta, zoa minha BMW Ela me entende, eu sou ligeiro como o Ketsepp Sou artilheiro do meu time, jogo lá na frente Deixo a maca de batom na polo da La Coche O seu perfume impregnou aquele cheiro doce Me remeteu aquela noite, nós dois a Ciroc Morango, gelo misturou, eu chamei mais um corte Era uma chuva de presença no meu camarote Sequência de combo, festa dos bigode É, nós tá no controle, sente o drama Dá play no game, madrugada paulistana Vivendo leve, brinda a vida de bacana Eu não me lembro quando eu deitei na minha cama A rua é boa, ela bici, nós faz grana Elas perseguem, me rate, elas me amam Semana a semana, a noite cai em flama Quem tá é nóis, então chama Grita meu nome na cama, ouve falar da minha fama Acompanha o cronograma, põe num lembrete Pra não perder o lance e a trama Semana a semana, a noite cai em flama Quem tá é nóis, então chama Grita meu nome na cama, ouve falar da minha fama Acompanha o cronograma, põe num lembrete Pra não perder o lance e a trama A iPhone 13 buscou no contato Joga no Waze, preta, azul a minha BMW Ela me entende, eu sou ligeiro como o Ketsepp Sou artilheiro do meu time, jogo lá na frente E chamaca de batom na polo da Lacoste O seu perfume impregnou, é aquele cheiro doce Me remeteu aquela noite, nós dois a Ciroc Morango, gelo misturou, eu chamo em mais um cote Era uma chuva de presença, no meu camarote Sequência de combo, festa dos bigode É, nós tá no controle, sente o drama Da play no game, madrugada paulistana Vivendo leve, brinda, me dá de bacana Eu não me lembro quando eu deitei na minha cama A rua é boa, ela bici, nós faz grana Elas perseguem, me radia, elas me amam Semana a semana, a noite cai em flama Quem tá é nóis, então chama Grita meu nome na cama, ouve eu falar da minha fama Acompanha o cronograma, põe num lembrete Pra não perder o lance e a trama Semana a semana, a noite cai em flama Quem tá é nóis, então chama Grita meu nome na cama, ouve eu falar da minha fama Acompanha o cronograma, põe num lembrete Pra não perder o lance e a trama E aí, Gubites E aí, tudo funk oficial É o trem Vai segurando, pô Acompanha o cronograma, põe num lembrete Acompanha o cronograma, põe num lembrete Acompanha o cronograma, põe num lembrete